Então vamos lá para mais um unboxing. E o que temos nessa caixa grande, ou espero que esteja aqui dentro, seja a BMW Williams FW26 de 2004, mais conhecida como a Bico de Morsa, para mim está mais para Bico de Arraia, mas tudo bem. E aqui a versão do piloto Juan Pablo Bontoya, que por sinal eu torci muito na época para ele, o colombiano maluco. Então, vamos ver o que acontece aqui. A caixa é muito grande, suponho que está bem reforçada. Então, o que acontece? Pelo que eu entendi dessa história, do motivo por que ficou tão diferente o Bico do carro da Williams para a temporada de 2004, foi uma tentativa de ganho aerodinâmico, lógico. Tudo tem isso. E tentando colocar fim o domínio da Ferrari no perigo do Schumacher, já que temporada passada, em 2003, eles até fizeram bonito. A pessoa que foi, como é que o nome chama? Chefe de aerodinâmica. Foi uma moça chamada Antônia Terzi, que desenvolveu esse Bico, com esse propósito de ter esse ganho aerodinâmico. Porém, não deu muito certo, por quê? Tive que passar por aqueles testes rigorosos que a FIA exige, então eles tiveram que reforçar e deixá-las mais pesadas. O que, logicamente, comprometeu todo o conceito do carro. A ideia foi legal, que era para liberar mais fluxo de ar, só que acabou que deu tudo errado. Mesmo assim, tivemos algumas coisas interessantes da própria Williams, né, umas corridas, ótimo e excelente trabalho do Antônia nessa temporada. Olha só, gente, porque tá bem bolado, papel bolha. Vamos ver. Ih, gente, quebrado. Ó, veio quebrada. Infelizmente, eu acho que dá pra consertar, né, não sei. Esse aqui é o preço, gente? Não, né, não. Bom, vamos lá, né, fazer o quê? Como assim mesmo. Eu acho que dá pra encaixar, eu acho. Acho que não tá tão danificado assim, não. Então, como eu tento ativar maximizar o máximo de ganho aerodinâmico, porém, não deu certo por esse motivo, né, que ficou mais pesado, o carro não nasceu bem, como deveria, ficou bem esquisito. Porém, vamos lá, o Montoia, no caso, deixa eu ver aqui o tamanho do dano, ver se a gente consegue encaixar aqui a rodinha. Ah, não, acho que dá pra encaixar aqui, vê. É, acho que foi, acho que deu certo. Aqui está ela. Eu acho muito bonito esse bico, não sei vocês. Mas, como eu estava dizendo, o desempenho do Montoia, se lembrar, não foi tão ruim assim, por quê? Ele não fez nenhuma pole, ele fez duas voltas mais rápidas, um pódio na Malásia, um segundo lugar na Malásia, um terceiro lugar em São Marino, Imola, e ganhou no Brasil, a última corrida do ano. Ele terminou com 58 pontos no total, quinto no geral, a Williams terminou em quarto no geral, com 82 pontos. Pode dizer que também, com esses 58 pontos do Montoia, ficou a um ponto atrás da Renault e do Fernando Alonso, que foram surpresas na temporada, foi a Renault e a BAR, né, que surpreenderam, entraram na briga também pra tentar tirar a hegemonia da Ferrari. Nessa temporada também tivemos um acidente fatal, fatal não, desculpa, é um acidente forte, do próprio companheiro de equipe dele, Ralf Schumacher, no grande prêmio dos Estados Unidos, lá em Indianápolis. Quem lembra? Aquela batida forte, tanto que foi lembrado porque Schumacher passou do lado, até chegou a olhar, então se imagina a concentração, como é que fica nessa hora, você não sabe como é que isso vai contar. E como eu disse, o bico foi, eles pararam de usar o bico a partir do grande prêmio da Hungria e colocaram um bico tradicional do antigo, só que tava tarde demais pra tirar esse bico do carro. Infelizmente, né, mas o carro ficou muito bonito, eu gosto. Eu adorei esse modelo, na época era bem diferente, né, até hoje é diferente. Mas é isso aí, acho que consegui resolver o problema aqui, um susto, um susto básico, mas tudo bem. É isso aí, valeu.